Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês que é totalmente possível você viver inteiramente da importação Hoje nós vivemos inteiramente disso Vou mostrar produtos lançamento que chegou aqui pra gente E que é possível você começar desde os produtos pequenos Até mesmo produtos mais caros aí pra você revender na sua região Olá, meu nome é Leandro Constantino, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Se você gosta desse tipo de conteúdo de importação pra você revender na sua cidade Então já peço pra você, já convido pra você se inscrever em nosso canal Ativar o sininho pra receber todas as notificações dos nossos vídeos E claro, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, já deixa seu like aí que isso ajuda bastante o nosso canal Então vamos fazer a abertura desses pacotes e mostrar que é possível você trabalhar inteiramente com importação E passar a viver inteiramente disso aí Então vamos aqui pra minha mesa que eu quero mostrar já pra vocês que produtos são esses que chegaram aqui pra gente Bora lá! Então aqui estão nossos produtos que vamos fazer a abertura agora pra vocês Mas eu quero deixar um recadinho pra vocês aí que tá começando com importação Não tem uma maquininha legal aí pra você trabalhar ainda Eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra você comprar a sua Megaton Então a gente tá com uma promoção imperdível Taxas excelentes de 7,44% em até 12 vezes no cartão Isso no plano CPF, não precisa ser NPJ Você não vai ter que pagar mensalidade Você compra a maquininha, ela é sua E essas taxas é para sempre, gente Então aproveita aí que tá com promoção Vai no link aí que vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado Adquire a sua maquininha Eu já adquiri a minha, tô aguardando chegar Quando chegar, vou mostrar aqui pra vocês essa maquininha Ela tá com uma taxa sensacional, gente Então vai na descrição já, adquire a sua aí Porque tá muito bom aí Olha só, aqui são três aparelhos celulares, gente Então eu vou fazer primeiramente a abertura desses dois produtos aqui Que são baratos E você pode tá começando aí, importando esse tipo de produto Não só esse, gente Tem uma infinidade de produtos que você pode comprar no AliExpress Tem de tudo que você imaginar no AliExpress tem Então esse aqui é o produto lançamento Eu vou deixar isso aqui, lançamento por último Que é a melhor parte Então fica no nosso vídeo até o final E a gente vai mostrar que produto é esse lançamento aparelho celular Então eu vou fazer primeiramente a abertura desse pacotinho aqui Você já deve imaginar o que que é É um ótimo produto aí pra você que tá pensando em começar Não vou mostrar o código de rastreio aqui Passou sem taxação Foi bem rápido, certo? Em torno de 20 dias esse produto chegou pra mim Já expliquei até pra vocês em outros vídeos O porquê que eu compro muitas vezes assim apenas uma unidade Porque eu ganho um cupom de desconto Então eu já uso em apenas uma unidade Esse produto aqui com o cupom de desconto que eu comprei Ele saiu por R$180, certo? Mas hoje tá em torno aí de R$200, R$210 O produto sem nenhum cupom de desconto Sem promoção nessa faixa Link vai estar na descrição do vídeo pra você adquirir Esse aqui é um produto que você transforma a sua TV comum em uma Smart TV Pra baixar todos esses aplicativos aqui e muito mais com esse dispositivo Então muita gente procura esse aparelho aqui pra transformar a sua TV comum em uma Smart TV Pra não ter a necessidade aí, no caso, comprar uma outra TV pra ter Smart na sua casa Então aqui é um ótimo produto pra você também importar, pra revender Deixa a dica pra vocês aí Faz um teste aí, faz um anúncio teste aí pra você ver se tem vendas aí na sua região Porque muitas vezes o que vende aqui pra mim Pode ser que não venda aí pra vocês E aqui é um outro produto Também chegou bastante rápido Deixa eu abrir aqui com cuidado aqui É mais uma opção que vocês podem aí estar comprando Certo? Não é o meu nicho, mas eu sempre trago aí Pra mostrar pra vocês outros nichos aí Que você pode estar começando, certo? Olha só, é uma caixinha Bluetooth da Anker Gente, essa marca é sensacional Só pra vocês terem ideia Essa marca aqui que é vendida na China Lá eles dão 18 meses de garantia Então só aí dá pra você ver que tem qualidade Eu uso a Anker Soundcore Motion Plus Uma caixinha excelente Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho Então essa caixinha aqui é que eu uso, gente É sensacional o som, o áudio dessa caixinha aqui Muito top Fora que você baixa o aplicativo E você pode equalizar ela da forma que você quiser Tem a tecnologia He Has Audio Essa aqui, muito top, gente E eu vou estar abrindo ela aqui só pra mostrar pra vocês Como que ela vem Ela vem bem lacradinha aqui Mas eu vou mostrar, olha só Essa caixinha Ela é um material muito bom Eu já vendei inclusive dela aqui Na minha cidade Ela é pequenininha, gente Mas ela é potente Muito potente Deixa eu abrir aqui Olha só Muito top, gente Olha só Material emborrachado Olha só aqui atrás Tem a marca Anker Aqui tem a entrada aí pra você carregar E a entrada auxiliar Não tem entrada pra cartão de memória Certo Muito top, gente Aqui vem o carregador E outras coisas aqui da caixinha Que tem os botões na lateral Então aí Eu vendo ela dou seis meses de garantia Tranquilo, gente Caixinha aqui muito top Beleza? Então vamos lá pros aparelhos celulares Então eu vou começar com esse aparelho aqui Que foi o único que foi taxado Esses outros dois aqui passaram sem taxação Inclusive O aparelho lançamento Fica no nosso vídeo aí pra você ver que aparelho é esse Olha só aqui Foi declarado como MP4 Player Declarado 57 dólares Ponto 300 30 centos Aqui o finalzinho do código de rastreio Pra que vocês possam ver O tempo que levou pra esse pacotinho chegar Até em nossas mãos E já vê também aí Que aparelho é esse E já vou falar pra vocês O valor da taxação Ele saiu pra mim Com a taxa Por 205 reais Certo? Quer dizer Ele saiu a taxa pra mim Por 205 reais Mais 850 reais O valor do aparelho Então vocês podem ver aí Que dá Pra tirar um lucro muito bom Já Que esse aparelho é vendido aqui Hoje na minha cidade O preço já deu uma queda Ele tá de 1.400 Quando foi lançamento Esse produto aqui Chegou a ser vendido aqui na minha cidade Até por 1650 Então é assim mesmo O lançamento Com o tempo ele cai mais o valor Mas vocês podem ver Que saiu pra mim Por 1055 reais 1055 reais Esse produto E dá pra tirar um lucro Muito bom mesmo Sendo taxado Aqui olha só Ele aqui é na cor blue Na cor azul 4GB de RAM 128 de memória Interna Certo? Aqui está o produto Não vou abrir esse aqui gente Eu vou abrir o lançamento Pra mostrar pra vocês Aqui é um outro Produto também Certo? Um aparelho celular Que passou Sem taxação Olha só Incrível aqui gente Declarado como Video Recorder 55 dólares Mesmo sendo Acima de 50 dólares Passou sem taxa Olha só O final do corte Eu vou mostrar pra vocês aí Pra vocês verem realmente Que ele passou Sem taxa Aí na lateral Vocês já podem ver E também Que produto é esse aqui Então esse sim Vai dar pra tirar Um lucro bem maior Porque não foi taxado Então vocês vejam aí Dá pra ganhar uma grana legal Com importação Dia para o celular Se você não tem um valor legal Pra investir Investe em produtos pequenos Como eu já falei em vários vídeos Não necessariamente nisso aqui Smartwatch É um ótimo produto Pra você começar Olha só Isso aqui é na cor amarelo Eu achei bem bacana Essa cor amarelo 128GB 4GB de RAM Olha só Poco M3 Um ótimo custo-benefício Que a galera Tá procurando Bastante Esse produto aqui Agora sim galera Vamos aqui Mostrar que produto É esse aqui Chegou Que aparelho celular É esse lançamento Já vou mostrar pra vocês A forma que eu pedi Pra o vendedor declarar Olha só gente Como Rádio Royal de Devisis Acho que se pronuncia assim Mas isso aqui Significa que é um dispositivo Portáteis E passou sem taxa Gente Olha só Quanto que foi declarado Vinte e seis pontos Cinquenta e seis Vinte e seis dólares Ponto e cinquenta e seis centos Vou mostrar aqui Pra vocês aqui O final do cote de rasteio O tempo que levou Pra esse pacote chegar Foi bem rápido gente Geralmente quando não é taxado Passa bem rápido Na fiscalização Então vamos abrir Vou mostrar aqui pra vocês Olha só A caixa é amarela gente Olha só Já dá pra ver aqui Eita que a caixa é grande gente Olha só O tamanho da caixa Nossa senhora Olha a diferença Realme 5G gente Essa marca Tá prometendo demais gente Esses aparelhos Já estão chegando aqui No Brasil Até com garantia de um ano Igual a Xiaomi né Já tem Homologação aí Pela Anatel Porém Sabemos que é bem mais caro Se for comprar dessa forma Olha só Então esse aparelho aqui Tá demais gente Olha só Seis gigas de RAM 128 de memória interna Tem a versão dele De oito gigas de RAM Então vamos deixar de blá 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 Gente Vamos mostrar aqui A caixinha pra vocês O aparelho Melhor falando Tem outro vindo Desse mesmo modelo aqui Pra mim Então O 5G no Brasil Sabemos que ainda não tá funcionando Porém Quem comprar esse aparelho aqui Quando já tiver funcionando No 5G Já vai receber Em primeira mão Essa tecnologia Promete ser uma internet Muito rápida Olha só gente Nossa O carregador como é diferente Olha só Mas muito top gente Cabo do carregador também Chavinha vem aqui dentro Deixa eu colocar aqui Vamos mostrar o aparelho Esse aqui é na cor cinza Chegou primeiramente aqui Na cor cinza Olha só gente Deixa eu abrir aqui Vou mostrar E já vou falar pra vocês também O valor desse aparelho aqui Gente Olha só Como é lindo Top demais gente Top mesmo Muito show Deixa eu ligar ele aqui primeiramente Que eu vou falar pra vocês aqui O valor desse aparelho Eu comprei ele no lançamento Ele saiu pra mim Por R$1.255 Porém Hoje tá bem mais caro Eu ainda não sei O valor que eu vou Colocar pra vender Esse aparelho aqui Porém Eu acho que no mínimo aqui Esse aparelho vai custar Uns R$2.000 Eu vou tentar ter uma base aí Na internet Porque ainda não chegou Com tanta fluidez Aqui na minha cidade Então o pessoal até Pode até desconhecer um pouco Ainda sobre ele Mas é um produto Excelente gente Aqui nós vamos colocar Português Deixa eu procurar Português Brasil Olha o galo gente O galo aí participando novamente Aqui já dá pra ver gente Então Top demais gente Então vamos ver A procura desse aparelho aqui Se vai ser legal Comprei dois pra fazer teste Lançamento Então a gente tem sempre Que tá trazendo Já que essa marca Tá entrando no Brasil E promete Em até dois anos Se não me engano Dois ou três anos Ser a terceira marca Mais vendida Dentro do Brasil Será que vai superar a Xiaomi? Vamos acompanhar Para ver Beleza gente Isso aqui é o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Aqui está Boas opções Pra você começar Com portação Tem isso aqui Tem vários outros tipos De produtos Mais barato também Pra você começar Celular que sem sombra De dúvida Deixa uma ótima margem de lucro Beleza? Ficamos por aqui Aguardo todos vocês Em um próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau